Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Caso você não seja inscrito aqui ainda, se inscreva. Hoje eu quero falar com vocês sobre o livro da Ana Paula Maia, que se chama Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos. Esse aqui é um livro que eu li no Kindle, então tá aqui a capinha. Ele é bem rápido de ser lido, ele tem 160 páginas e vai trazer duas novelas falando sobre personagens que fazem serviços que ninguém mais quer fazer. Então ela vai trazer aquele mesmo sentimento de crueza, de brutalidade, que eu li em Enterra e Seus Mortos, que eu li por causa do Luke, então né, mais um livro aqui com a hashtag é a culpa do Luke. E eu vi que o Luke tava lendo esse livro e eu fui correndo pra ler também. Coloquei lá no Kindle e comecei a ler. Ele vai trazer duas novelas, na primeira nós temos o Edgar Wilson, que vai retornar, na verdade ele não vai retornar porque esse livro aqui foi o primeiro do que Enterra e Seus Mortos. Mas ele aparece nessa novela, a primeira novela do livro, é como um abatedor de porcos e ele tem aquele mesmo comportamento bruto, cru dele. E ele vai aqui, além de abater esses porcos, ele vai apostar em unhinhas de cachorros, né? E é uma coisa que a gente acha um absurdo, mas a gente começa a se questionar, né? Luta de cachorro, abatimento de porco. A gente tende a colocar dois pesos e duas medidas pra animais diferentes, né? Porque um pode ser abatido e o outro não pode brigar por entretenimento, enfim. Traz esses questionamentos também. E o Edgar Wilson, nesse livro, ele tá muito mais enlouquecido e ele tá trazendo um comportamento que eu não esperava dele, então eu fiquei meio chocado. Tem algumas partes aqui que elas cruzam assim o limite da bizarrice, então você fica ao mesmo tempo rindo de nervoso, mas também você vai se questionar do porquê que esses personagens fazem isso e o porquê é tão comum pra eles fazerem isso. E depois da segunda novela nós temos o Edson Wagner, que é um catador de lixo, que também vai passar por situações assim bem bizarras e ele vai entrar em contato com o lixo, né? Propriamente das pessoas. Então questões como a enorme quantidade de lixo que as pessoas produzem, por que algumas pessoas são relegadas a esse tipo de serviço enquanto outras não lidam com o seu próprio lixo, tem horror a sua própria sujeira. então são dois contos que em determinado ponto eles vão se entrecruzar ali e tratar do mesmo tema, né? Com essa brutalidade e esses homens cruéis que vivem essa rotina toda voltada pro trabalho que ninguém mais quer fazer. Então é um livro que traz aquela narrativa que, lendo esses dois livros, né? Eu percebi a característica da autora, que é esse livro que vai trazer uma narrativa rápida, bem porradona mesmo quando você vai lendo. Enfim, é uma autora que merece ser conhecida, que merece ter seus livros aí reimpressos e colocados na prateleira. Quando eu vou em livraria em cedo eu não encontro nada dela, eu só encontro pra ler no Kindle mesmo. Então eu com certeza vou ler as outras obras dela, já tá lá no Kindle, me esperando nesse momento. E vou deixar a resenha desse livro, caso ele já tenha saído no blog de Luke também aqui pra vocês darem uma conferida. Então não se esqueça de deixar seus comentários aqui, se você já conhece o trabalho da Ana Paula Maia, me diz o que você acha aí da escrita dela e até a próxima leitura.